Bom, eu trabalho na Secretaria Nacional do Consumidor, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, e lá, em 2014, a gente desenvolveu um serviço público que é o consumidor.gov.br. Então, é um serviço que permite a interlocução direta entre o consumidor e o fornecedor na resolução de conflitos de consumo por meio da internet. No contexto da sua criação, a Secretaria coordena o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, que é formado pelos PROCONs, pelos Defensorias Públicas que atuam na área consumilista, o Ministério Público também que atua na área consumilista e as entidades civis, de uma forma articulada, e lá nesse contexto, a gente teve a necessidade de ampliar acesso à justiça, ao cidadão. E quando eu estou falando de ampliar acesso à justiça, não necessariamente ao poder judiciário, mas acesso a direitos, até acesso a conseguir colocar ali as suas demandas e resolver seus conflitos de consumo. E de lá para cá, o consumidor.gov vem crescendo, ele vem se desenvolvendo, vem ampliando. Hoje a gente já conta com mais de 3 milhões de registros na plataforma, já tem mais de 850 empresas cadastradas, então as grandes empresas estão no consumidor.gov e a gente vem fazer um movimento de novas adesões. E a gente tem mais de 2 milhões de usuários cadastrados, que já utilizam a ferramenta. E a gente tem muito orgulho da plataforma, porque a gente tem um índice de solução de resolução de conflitos de consumo de 78%. Uma nota de satisfação ali, que vai de 1 a 5 em 3. Então, quem dá essa palavra final nesse projeto é o consumidor. Então, é o consumidor que está no centro desse projeto, é o consumidor que coloca isso à demanda, e é o consumidor que no final diz se ele está satisfeito, se ele não está satisfeito, se a demanda dele foi resolvida, se a demanda dele não foi resolvida. E da perspectiva do governo, isso é importante, porque você consegue, de fato, ter dados públicos ali e consegue também fazer política pública em simplicidade, atuar de forma mais estratégica, entender quais são os segmentos de mercado que precisam de uma melhoria, de um abenoramento das relações de consumo ali. E, fazendo um pouco dessa questão do que o Rodrigo Lemos estava falando, a gente faz uma pesquisa anual com os usuários, e, embora a gente saiba que o governo tem um pouco de dificuldade de divulgação dos serviços, porque muita gente, quando eu falo do consumidor, muita gente ainda não conhece a plataforma, ainda não sabia, não conheço, não utilizei, e a gente faz uma pesquisa anual, e essa pesquisa mostra para a gente que 96% das pessoas que utilizaram esse serviço recomendariam esse serviço. Ou seja, estão satisfeitos, estão satisfeitos com a utilização desse serviço. E a gente também faz uma pergunta de experiência mesmo do usuário, como foi a experiência na utilização desse serviço público? 73% das pessoas disseram que ficaram satisfeitos com a utilização da plataforma. Então, para a gente, isso é muito importante, a gente sabe que, a todo momento, os serviços públicos precisam ser aprimorados, mas a gente sabe também que a gente precisa dar uma melhor qualidade de atendimento ao cidadão na conta. Eu falei, como é que eu sou usuário, e o fato sou do consultor da UBR, uma das coisas que realmente me chamou a atenção foi a facilidade do uso. Como você falou agora, o Ronaldo comentou também na apresentação dele, é muito importante o usuário ter um texto competitivo, porque isso vai fazer com que ele retorne, use e recomenda. Eu acho que o ponto, o auge de tudo é quando a gente passa a ser quem faz a propaganda para o outro. Então, acho que isso é a preocupação. Exatamente. Inclusive, quando a gente fez essa pesquisa, a gente pergunta, como que você descobriu, como que você chegou no consultor da UBR, e a maioria, eles estão dizendo que foi o acabou. Alguém usou, e aí foi boa a experiência, e daí a gente recomenda. Eles dizem, olha, vai lá no consumidor do Google, vê se você consegue resolver por lá, enfim. E aí, é importante dizer que a introdução é direta. Não existe uma análise do Estado, não uma intervenção do Estado. Obviamente que a gente monitora esses dados em âmbito coletivo, ali para entender se existem condutas reiteradas, a gente faz um momento de acompanhamento desses dados, a gente chama as empresas para conversar, para melhorar a experiência do usuário, não só no canal do consumidor.gov, mas nos canais internos das empresas, porque o consumidor.gov está ali para o transbordo. Aquilo que a empresa não conseguiu resolver, porque o consumidor foi, buscou o saque, buscou os canais de atendimento, mas não conseguiu resolver. É importante dizer também que a gente chama uma parceria grande com os municípios públicos, com as defensorias públicas e com os tribunais de justiça. Então, no passado, a gente assinou um acordo de cooperação técnica com o Conselho Nacional de Justiça, e a gente fez a integração desse sistema com o processo judicial eletrônico, com o PJE. Então, hoje, quando o cidadão procura um tribunal, os jurídicos especiais, que trabalham pelo processo judicial eletrônico, a gente está fazendo esse momento de, a gente fez essa integração. Então, ao mesmo tempo em que a ação é distribuída, a ação também é, vamos dizer, se protocolada, aquela reclamação também é realizada no meio do consumidor controlado. E como o prazo do GOV ali é um prazo mais rápido, porque você posta a reclamação, a empresa tem 10 dias para responder, depois o consumidor tem 20 dias para avaliar, e a gente ainda está em fase de implantação, a gente ainda está no processo de piloto, mas é algo que tem crescido bastante, e que para a gente faz muito sentido, porque você consegue dar um tratamento mais rápido, mais sério para o cidadão. Legal, obrigado, Dani. Vou antes trazer o grego para a conversa, eu queria trazer o Adalberto agora para falar um pouco. Adalberto, como eu disse, ele é o presidente da ITC, em vez de tecnologia, do Ceará. E, Adalberto, o Ceará tem se destacando em várias frentes, e tecnologia é uma delas. E aí eu acho que, até pela presença que a gente tem no Estado também, como órgão, a gente conhece e sabe a importância que a ITC tem nesse contexto, inclusive com o modelo de contratações inovadoras, com uma série de iniciativas, de conexão de alta velocidade, em linhas de Estado e municípios, enfim, fala um pouco dessa jornada, o que vocês estão fazendo, porque no final do dia, vocês têm os clientes da ITC, que são os entes públicos, secretarias de Estado, às vezes até municípios, mas os clientes são cidadãos, então eles são os maiores beneficiados com tudo isso. Fala um pouco do que a ITC tem fazendo, Adalberto. Perfeito. Antes de mais nada, quero agradecer o convite que nos foi feito, só também para agradecer o Ronaldo Lemos pela palestra, a aula que ele deu, realmente muito boa, e até nos aponta que estamos na direção certa naquilo que nós estamos provendo aqui no Estado do Ceará. O que é colocar, Pedro, que a ITC tem três dimensões nessa atuação nos processos de transformação digital dentro do setor público, que seria a vertente do cidadão, pessoa física, do cidadão, pessoa jurídica, e do próprio governo em si, na melhoria dos seus processos, na melhoria das suas ofertas de serviço. O cidadão, via de regra, ele busca serviços setoriais, serviços muito focados na área de saúde, educação e segurança, que são os pilares principais dos serviços públicos no Brasil, e são também onde se encontram as maiores deficiências. E o objetivo maior é exatamente facilitar essa experiência do usuário, como o Analdo mencionou, desse cidadão aí como cliente, cliente principal do Estado. Quando nós falamos no cidadão, pessoa jurídica, nós atuamos também buscando ser um facilitador de todos os processos que envolvem, e aí eu vi ali o exemplo do Chile, da própria Estônia, e o que nós estamos tentando buscar aqui no Ceará é algo bastante semelhante. É uma pena que a Carol da Jussec não esteja aqui, espero que o problema que ela esteja passando seja resolvido, mas hoje nós temos uma solução que está sendo implementada em todas as juntas comerciais no Brasil, é um projeto patrocinado pelo Cebrae, é um projeto de empreendedor digital, exatamente visando facilitar ou minimizar os tempos e a progracia que hoje é imposta para o cidadão.